Fala Guerreiro, dá um oizinho aqui pra casa Fala Guerreiro, dá um oizinho aqui pra casa Fala Guerreiro, dá um oizinho aqui Fala Guerreiro Fala Guerreiro, dá um oizinho aqui pra casa Fala Guerreiro, dá um oizinho aqui pra casa Fala Guerreiro, dá um oizinho aqui pra casa Vamos dos jeitos, vamos dos jeitos Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro A luta brasileiro Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro 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 Guerreiro